Música Terra Brasil Agronegócios Com comercialização de cereais, vendas de semente de soja, milho, aveia, pastagem e vendas de calcário Em breve, rações para gado, cão e gato Avenida Dorvalido dos Santos 2647, no antigo restaurante do Ganso É isso aí amigos da TV Planalto, eu estou aqui com o Fabrício Que é de Porto Alegre Fabrício, a sanfona, ela está em muitas culturas, fazendo parte, nordestina também tem Mas qual que é a importância da sanfona, principalmente para a cultura gaúcha? Primeiramente, boa tarde O acordeon, como nós chamamos lá, ou popularmente gaita E sanfona para todo o Brasil, enfim, é um instrumento que é um instrumento universal Pode ser chamado assim também, como sanfona É um instrumento que para nós é tido como a rainha dos bailes Faz muito, muito tempo que ela entrou junto com os europeus no Rio Grande do Sul Paolo Soprani, que veio a dar o nome a uma fábrica depois na Itália, que chama-se Paolo Soprani Foi quem desenvolveu esse sistema como a gente conhece hoje Por meados, por volta de 1821, 1820 Assim como a gente conhece ela hoje, foi desenvolvida por Paolo Soprani E Paolo Soprani é um italiano Chegando por via dos europeus no Rio Grande do Sul e se disseminando por todo o Brasil É importantíssimo Em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul não é diferente E acredito que no Rio Grande do Sul e no Nordeste a cultura do acordeon é mais forte do que em outros lugares Por algum motivo Faz a diferença, né, em qualquer baile, show, nas apresentações aqui ela dá um verdadeiro show, né Com certeza E você continua aí, ó Vamos ver um pouquinho aí das danças, dessa maravilhosa tradição gaúcha Que na maioria das vezes é tocada por esse belíssimo acordeon aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo Festas e Eventos Um grande abraço Um grande abraço E a gente se vê no próximo Festas e Eventos E a gente se vê no próximo Festas e Eventos E a gente se vê no próximo Festas e Eventos O povo e o amor não bebe a mal É feliz, meus tempos de infância As caldeiras estão na cancha do normal Faz tanto tempo, faz banho de Portugal Mesmo que eu sou, a bandeira Sem marcas e sem sinais Sou um vento de quantas fugidas Sou um pasto que me sonha Sou uma bandeira com as pernas Eu sou um reino do camado Sou um vento de água muda Sou um cheiro de terra molhada Sou um raio com toda a fogueira Tudo bem amado E eu desta terra sem conta Quero dar aquele mil milhar Uma sina que me der conchego Me levar se me faça a sonhar Ou tudo o rosto eu até caminho Mas a falta só pra ser preso As batalhas me voltam a canope É sem a cena que eu beço Ninguém me fala que meia Porque sem terminar eu vivo Mas sim a nossa história Sou um vento de um destino Quando tem os preços da mão Vem certo pra essa planta E assim na regra me assina Quando tem os preços da manhã É isso aí amigos da TV Planalto Eu espero que vocês tenham gostado Dessas matérias que nós fizemos Aqui no CTG Campos da Vacaria No sétimo rodeio artístico De Mato Grosso do Sul E pra encerrar Eu não podia deixar De tomar o tradicional chimarrão Realmente agora que o tempo tá fechando Começando querendo entrar um friozinho Lógico o chimarrão vem e casa muito bem Espera aí meu amigo Que você realmente se delicie E se divirta Com os nossos vídeos do Festas e Eventos E também do nosso amigo Ricardo Alves O Corneta Que tá muito hilário Cada cornetada E você não pode perder A cornetada principal Com o nosso querido prefeito É isso aí meu amigo O nosso querido prefeito Também entrou na onda do Corneta E a gente vai ficando por aqui Com o nosso mais um Festas e Eventos E eu vou aqui encerrando Tomando o meu chimarrão Até a próxima Tchau